E aí galera, sou Fagner Soares, tô aqui pra agradecer ao pessoal do Tramontana, eu no terceiro mês fui sorteado, a gente em primeiro lugar tem que ter um sonho, eu tinha o meu sonho, e em segundo lugar a gente tem que ter pessoas que nos indicam o caminho certo, e o pessoal da Tramontana me ajudou e muito, só tenho a agradecer galera